Olá, a Estação Cultura está começando e hoje a gente segue mostrando o que está acontecendo de mais interessante na Feira do Livro de Porto Alegre. Também falamos sobre o longa-metragem Beira Mar, produção gaúcha, que está estreando nacionalmente. Ainda sobre cinema, temos o comentário da jornalista e crítica Jaqueline Chala e o som ao vivo com os músicos do grupo Samba e Amor. Agora falamos de lançamento na Feira do Livro. Miguel da Costa Franco autografa seu primeiro romance na próxima segunda-feira. O livro Imóveis Paredes explora a crise existencial de um corretor de imóveis que resolve combater a especulação imobiliária em seu bairro. Entre outras várias questões, né Miguel? É, exato. O livro trata desse tema que é bastante contemporâneo aí, né, dos problemas do desenvolvimento da cidade, mas ele enfoca a questão pelo lado pessoal de um personagem, né. É uma pessoa, o personagem principal do livro é um corretor de imóveis, né, que recebe uma proposta irrecusável pela casa onde ele viveu a vida inteira e construiu toda a sua história. Mas ele é um corretor de imóveis um pouco diferenciado, porque ele se incomoda com essa destruição que a cidade vem vivendo, essa alteração brutal das formas de relacionamento que esse tipo de condomínio fechado que a gente está vivendo, intramuros hoje em dia, né, acaba tornando as relações absolutamente pouco sociáveis, né. Nós estamos cada vez com menos espaços públicos e cada vez mais encerrados entre quatro paredes. Isso incomoda muito o personagem principal e ele se vê num conflito. A tragédia dele é que, se ele vendeu o casarão dele, ele acaba contribuindo para isso de alguma forma, né. E essa é a forma como o cidadão comum acaba se vendo diante dessa situação. Ele acaba pressionado por todos os lados e acaba tendo vantagens nesses negócios individuais e com isso contribui para essa degradação da cidade que a gente acompanha. O processo do livro, tu já começaste, tinha em 2010, começou a escrever ele e não só se manteve atual o tema, como mais Deus a cada dia que passa, né, porque essas construções vão aparecendo cada vez mais. Esse modo de vida do qual as grandes incorporações, acho que, pensam para o cidadão como um todo, para todo mundo, ah, vamos viver um em cima do outro do que... e cada vez aflora mais isso, né, cada vez mais forte. Eu acho que é um modelo de sociedade que nós estamos construindo, né. Esse dia eu li um artigo excelente da Eliane Brum, uma jornalista do Eu País, né, falando disso, de como nós... da vida em condomínio, né, como nós estamos apartados uns dos outros. E eu estou vendo, assim, a cidade, no momento, discutindo bastante a questão do CAIS, né, que passa por um processo de... em que o cidadão é ausente da discussão, né. E esse, de certa forma, é o drama do livro, porque nós, cidadãos comuns da cidade de Porto Alegre, estamos fora do debate sobre a construção da cidade, né. E a cidade vai se alterando, a nossa revelia, a gente sabe os interesses que envolvem, estamos vendo aí, a própria Lava Jato está mostrando isso, né, como os interesses políticos e os interesses da construção estão mesclados, né, e acaba que parece que quem comanda o desenvolvimento urbano e o planejamento da cidade não é a população e as entidades habilitadas para isso, mas o interesse econômico, o interesse das construtoras, né. É isso que o meu personagem se debate um pouco no livro. No teu primeiro romance e com uma série de outras questões existenciais, como a gente falou no começo, né. Essa questão do desenvolvimento urbano também vai ser trazida, é trazida dentro do livro e um debate também vai ser gerado a partir disso também no próprio dia do lançamento do livro, dos autógrafos, né. Exato, no dia do lançamento eu terei o prazer de debater o tema com o presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, na seccional do Rio Grande do Sul, que é uma oportunidade para a gente dissecar um pouco isso, porque são entidades como o IAB e outras entidades organizadas na sociedade civil que podem, de alguma forma, resistir a isso, né, resistir a essa imposição do poder político e poder econômico sobre o cidadão. Certo, porque eu só lembrei, então, às 18h, junto com o presidente da IAB, no Centro André Cultural, na Sala Oeste, e às 20h, lá na Praça de Autógrafos, da 61ª Feira do Livro. Obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, Nath. E tem mais Feira do Livro. Confira o nosso bate-papo sobre ilustrações de livros infantis na matéria da Patrícia Salvadori. Quando a gente pensa no universo literário infantil, as ilustrações nos vêm à cabeça, né. Então, eu estou aqui com dois ilustradores, a Thaís Linhares e o Luciano Pontes. Vamos saber mais sobre essas ilustrações infantis, porque eles ilustram livros infantis. Gente, de que ideia parte uma ilustração infantil? Vocês leem o livro antes? Como é que funciona? Vai falar com o Luciano. Bom, eu comecei a me aventurar muito pouco recentemente com a ilustração. Eu já escrevia antes, mas é como escrever. A gente está escrevendo só com lápis, com tinta, com pincel e com forma, né. Mas é uma mesma forma de escrever. Eu tenho achado uma aventura, vamos dizer assim, diferente, cheia de mistério ainda. Eu acho que ainda estou aprendendo bastante. Mas eu gosto sempre de pensar que imagens podem ser diferentes do que o texto também está dizendo. E aí criar uma outra leitura a partir do que o texto já está escrevendo, para que a imagem não só descreva aquilo que o texto está dizendo. E para ti, Thaís? Olha, ao contrário dele, eu estou há 25 anos nesse mercado. E trabalho com, realmente, é uma linguagem. É uma linguagem que a gente usa uma parte arquetípica, simbólica, remete à memória afetiva da infância, minha, do leitor. Então, vai dando múltiplas leituras do trabalho da ilustração. Isso é bacana tu lembrar, porque nós já fomos crianças, né. Essas memórias, elas entram de que forma nas referências para criar essas ilustrações? É, se a gente for pensar que a expressão do ser humano começa desde quando você começa a babuciar palavras, a desenhar, a rabiscar na parede, né. A amassar um papel, a descobrir as páginas do livro. Você está exigindo essa relação com o mundo, né. Então, ilustrar e escrever é essa maneira também que a gente tem de poder exercitar esse exercício de comunicação com o mundo. E, claro, falar de poesia, de ficção, de aventura, de magia, de encantamento, com muita arte, com poesia e com sensibilidade, né. E é uma linguagem universal para criança, porque mesmo que as referências hoje sejam mais amplas, enfim, as nossas memórias, elas são presentes. É até mais importante agora. Agora, você rabiscava na parede, é isso? Eu riscava, rabiscava. Porque, é uma coisa interessante, porque, assim, eu riscava na parede, mas porque eu não conseguia falar, eu era tímida demais. Eu acho que para uma criança é muito importante poder expressar também. E quando ela vê a ilustração no livro, ela dialoga com aquilo. Eu comecei a dialogar com os livros. Na ilustração, o primeiro livro que eu li foi Alice no País das Maravilhas, que, inclusive, está cheio aqui, né. Eu falei com o Chapeleiro Louco agora ali. São 150 anos. São 150 anos. E eu comecei a ler as imagens e eu representava com o meu corpo, assim, as cenas, sem entender o que estava escrito ainda. E já era fascinada pelo livro. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigada. Patrícia Salvadori, TVE, na Feira do Livro. Estreia hoje no País, o longa-metragem Beira-Mar. Depois de uma trajetória em diversos festivais. Converso agora com o Felipe Matissebacher, um dos diretores da obra, que já teve uma pré-estreia ontem, isso, Felipe? Isso, isso. A gente teve uma pré-estreia ontem no Cine Esquema Novo Expandido, lá na PF Gastal, na usina do Gasômetro. Teve um debate depois com toda a equipe. E hoje ele estreia comercialmente, em cinco salas, em Porto Alegre. Sendo que ontem foi uma pré-estreia nacional, né, porque ele já passou em Berlim, isso. Vamos falar um pouco sobre essa história, né. Isso, isso. O filme estreou mundialmente em Berlim, em fevereiro desse ano. De lá pra cá, ele passou em diversos festivais internacionais. E no início de outubro, ele passou no Festival do Rio. Ele ganhou o prêmio de melhor filme da Mostra Novos Rumos e o prêmio especial do júri do Prêmio Félix, que é um prêmio dedicado a filmes de temática LGBT. E a semana a gente passou na Mostra de São Paulo também e agora estamos estreando comercialmente, depois da exibição aqui em Porto Alegre. Bom, você já falou que ele participou de uma Mostra LGBT, tem essa questão no filme, mas o filme, ele é muito maior do que algumas questões que perpassam ele nesse sentido, assim. Queria que tu falasse um pouco da história. O Beramar, na verdade, a gente vê ele como um filme sobre amizade, sobre amadurecimento. Isso é o principal do filme, assim. São histórias desses dois amigos que foram bem próximos, o tempo distanciou eles um pouco. e eles decidem ir juntos para a praia no inverno para resolver o problema familiar de um deles. E eles ficam hospedados nessa casa, sozinhos, na beira do mar. E ali eles começam a tentar se reconectar e entender quem são, assim. E começam a se encarar que eles vão ter que fazer escolhas para entrar na vida adulta e talvez renegar algumas coisas e aceitar outras. Bom, estamos num momento da produção cinematográfica aqui do Rio Grande do Sul bem forte, assim. O Castanha também fez um caminho parecido com o de vocês, ou vocês fizeram um caminho parecido com o filme do Castanha. Mas também essa temática do litoral gaúcho fora da temporada de veraneio tem inspirado esse aprofundamento nas questões existenciais, para não dizer assim, né, Felipe? É, eu acho que o litoral gaúcho tem um tom muito especial no inverno, na verdade, porque ele não é necessariamente bonito para os padrões que se espera, assim. E, ao mesmo tempo, é um espaço mais vazio, com menos pessoas, e tem aquela natureza muito mais forte, o vento, a... não sei, assim. A gente acaba indo para lá e parece que a gente tem que se voltar para dentro, assim. Eu acho que isso possibilita, realmente, uma introspecção, talvez, um amadurecimento, né? Mas, de qualquer forma, esse filme, por mais que ele seja existencialista, traga essa introspecção, ele não é um filme pesado e não é um filme... Ele tende a também ser, em alguns momentos, mais alegres, assim, para dizer, né? É, ele é um filme bem jovem, assim. Eu e o Márcio, que é outro diretor, quando a gente estava desenvolvendo o filme, a gente queria fazer o filme muito jovens, assim. A gente queria... Porque a gente queria, de uma forma bem direta, se comunicar com a juventude, assim. A gente não queria, daqui a 10 anos, fazer esse filme para que a gente... A gente poderia acabar tendo uma visão meio nostálgica ou idealizada da juventude. A gente sentia falta de uma representação direta dos personagens, da estética, com o jovem, assim. A gente é super feliz, porque nos festivais que a gente passou até então, o público tem sido super caloroso e a gente tem recebido depoimentos de jovens tendo que se identificarem, então a gente está muito feliz com a série. Bom, e sem contar que são jovens de outras realidades sociais, em outros lugares do mundo, então é um filme que consegue ser universal, apesar de estar trabalhando uma questão tão específica que é o... A gente fala para nós, entre gaúchos, assim, tão... Ah, tão específico que é o litoral gaúcho, mas é um filme que poderia estar deslocado em qualquer lugar do mundo, isso. Isso, isso. É, isso é muito legal. A gente teve feedback já desde Berlim até Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, México, em Taipei, sabe, em Taiwan, então são feedbacks muito legais e que a gente percebe que talvez a essência da problemática do adolescente e jovem ela seja a mesma no mundo todo, né? Bom, e depois dessa produção que você já deve... Há quanto tempo vocês trabalharam a produção? A gente gravou o filme em julho de 2012 e de lá para cá, então a gente ficou na pós-produção, ele estreou em fevereiro desse ano, então já faz uns três anos que a gente está nesse filme. Mas conseguiram vencer uma barreira que às vezes é muito grande do cinema nacional, que é a distribuição, você está com uma distribuição nacional, né? É, a gente está muito feliz com a Vitrine Filmes, que está distribuindo o filme. Ele está estreando hoje aqui em Porto Alegre, no Guion, no Olaria, né? No Genicê Moinhos, no Espaço Itaú, do Brubon Country, no Cine Bancários e na Cinemateca Palomorim, na sala do Eduardo Rios. Isso, em cinco salas e fora outras cidades, outras praças do Brasil, né? Pô, excelente. Bom, também tem uma nova série em dupla, em dupla, novamente com vocês trabalhando em dupla, que vai estrear na TV logo adiante, né? Que é o projeto que vocês já passaram, que é o Ninho, queria que tu falasse rapidamente sobre isso. É, o Ninho é uma série que a gente rodou esse ano, vai estrear logo. A gente está muito empolgado com ela, a gente está muito feliz com esse material. É sobre um menino que é do interior, ele está no serviço obrigatório militar e ele vem pra Porto Alegre pra encontrar o irmão dele que fugiu de casa faz muito tempo. E aqui ele acaba encontrando um mundo completamente diferente do mundo que ele vive lá na cidade dele. Bom, em breve, aqui pela TVE também. Felipe, parabéns, obrigado pela tua participação, certo? Lembrando que Beira-Mar estreia hoje em vários cinemas aqui em Porto Alegre, daqui a pouco também pro Diretor do Estado e Distribuição Nacional. Massa, parabéns pra você, certo? O Estação Cultura vai pra um breve intervalo, mas antes a gente fica com o som do Grupo Samba e Amor, que tem show nessa sexta-feira. No próximo bloco a gente bate um papo com o pessoal. Confere o som aí. Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato inzaneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil O samba que dá Bambuleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Tira a mãe preta do cerrado Bata o rei congo no cungado Brasil Pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merengor e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero Quero Ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Oh Brasil Pra mim Pra nós Brasil Pra mim Pra ti Pra ele Brasil 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 A nossa trilha sonora de hoje É com a Maria Luísa Fontoura E o Lucas de Azevedo Que integram o grupo Samba e Amor A banda se apresenta O espetáculo Nossa Missão Nesta sexta-feira No Centro Histórico Cultural Da Santa Casa Vamos de mais música com o pessoal Por favor Brasil Cheima Tocan Não Ano п Não Não pode mais meu coração Viver assim dilacerado Estravizado a uma ilusão Que é só desilusão Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado Até amar melancolia em mim Poesia em mim Triste canção Saí do meu peito e semei emoção Que chora dentro do meu coração 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 Maria Luísa, Lucas Sejam bem-vindos à Estação Cultura Vocês estão acostumados a fazer um circuito de bares Dessa vez fazendo um espetáculo diferente Pensado para um espaço diferenciado também, né? Isso, essa é a nossa primeira apresentação Na verdade, nossa segunda apresentação no teatro Nosso primeiro espetáculo bolado para o teatro Se chama Nossa Missão E foi o nosso plano de 2015 Era o nosso sonho Fazer o nosso espetáculo no teatro A gente está realizando a nossa estreia agora Na sexta-feira Então já era uma ideia bastante antiga Já de algum tempo E como ela se compõe? Como compõe o espetáculo? É musical, mas entre as músicas Tem ligação com outras coisas Outras questões Entrando com questões cênicas E o que entra nesse espetáculo de diferenciados? A gente faz um jogo de interpretação Então todos os músicos têm um subtexto A gente sabe do que se trata a música Então todo mundo interpreta Mesmo que contido O que significa O que representa cada canção Para a nossa banda E o que a gente quer transmitir E a gente tem poemas Que ligam algumas das canções A gente está trabalhando com um diretor artístico O Arthur José Pinto Que é o mesmo diretor do Loop Oterista E um diretor musical Que é o Maurício Marques Bom, as músicas que compõem esse show E o espetáculo E quais são esses poemas também Que vocês estão compondo Junto com as músicas Uma ideia de repertório Não vamos passar todas as... É A gente se baseou O nome do espetáculo Ele é de uma música Vem de uma música Do Paulo César Pinheiro Do João Nogueira Então a gente tem Algumas músicas Dos dois autores Durante o espetáculo Chico Buarque Que deu o nome A nossa banda Samba e Amor Também está presente Vinícius de Moraes Tom Jobim Que são nossas grandes influências E tem alguns contemporâneos Criolo Fátima Guedes Paulinho da Viola Que a gente também traz De poemas Vinícius de Moraes Manuel Bandeira Augusto Brito O nosso cavacinista Que fez Criou o poema Nossa Missão Em homenagem A nossa banda E ao nosso projeto Bom, já que tu falou Em mais alguns dos componentes Tem cavaco Fala um pouco sobre A composição da banda Para a gente ter uma ideia De como é a sonoridade A gente tem um bandolinista Um cavacinista Que é o Augusto Brito Também é poeta Escreveu o nosso subtexto Ideal do espetáculo Tem também o Sammy Cassali No baixo Guilherme Sanches Na percussão E Thaian Vento Rítmico No pandeiro Vento Rítmico Esse nome é expressivo E ela é mesmo Aparece muito aqui Pelo Estação Cultura Acompanhando diversos músicos E esse grande diferencial Também esse grande desejo De você fazer Esse show diferenciado Já que vocês estão Tantas vezes Na noite de Porto Alegre É da onde vem A ideia de tratar De maneira diferente As músicas que vocês já tocam Muitas delas já estão No repertório de vocês Na noite dos bares Trazer um olhar diferente Para a musicalidade de vocês Porque a ideia De fazer um espetáculo diferencial Já que vocês já estão inseridos Na noite Na música de Porto Alegre Já um nome já está sendo bastante Veiculado bem forte Já na noite Já de Porto Alegre Quando a gente chegou No ambiente da música A gente sempre teve como objetivo Trazer esse viés Um pouco maior de interpretação E um pouco de De repertório denso Com alguns caráteres dramáticos E alguma coisa mais Voltada à interpretação E a gente conquistou um espaço No bar E na noite Como tu diz Fazendo isso Então O espetáculo do teatro Nada mais é do que a aproximação Maior que a gente realizou Com as nossas interpretações E releituras de samba E também a preparação maior Em cima desse repertório Que a gente considera O mais sincero da Samba Amor O que a gente lê de melhor Do samba E desse repertório A gente continua Com alguns projetos Na noite A gente continua Com a Quinta Clássica Lá no Matita Perê Acontece uma vez por mês Mas por conta desse show Do teatro A gente tem mudado bastante A nossa rotina E se preparado bastante Para esse ambiente A gente deve Entrar 2016 Com um plano Bem voltado Para as temporadas de teatro E também com novos shows Eventos na rua O plano agora é esse Excelente Também uma possibilidade De público também De apreciar de uma maneira Diferente Já que aquele ambiente de bar Às vezes nem sempre é propício Para pegar toda a mensagem Então vou lembrar aqui Que o pessoal Então se apresenta Cadê aqui O Samba e Amor Nossa missão Sexta-feira 21 horas No Centro Histórico Cultural Da Santa Casa E é com os dois Fazendo um pouco Do repertório do Samba e Amor Que a gente encerra O Estação Cultura de hoje E volta amanhã Ao vivo Às 11h30 Aqui pela TVE Com mais notícias Da Feira do Livro E mais tudo que acontece De interessante Na arte e na cultura Aqui no estado do Rio Grande do Sul Obrigado pela presença de vocês Obrigada querido Prazer é nosso Paulinho da Viola Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere Quem tudo perdeu A coração leviano Não sabe o que fez Do meu Esse pobre navegante Meu coração amante Enfrentou a tempestade No mar da paixão No mar da paixão E da loucura Fruto da minha aventura Em busca da felicidade A coração teu engano No mar da paixão No mar da paixão Trama em segredo